Olá, gente! Olha! E aí, você gosta de morar? Ou tem a vontade de morar numa chácara? Ou no sítio? É! Estou aqui, ó, região de Campina Grande, né? Aqui é conhecido por, já, Capim Grande, né? Perto aqui do bairro do Mutirão, né? Também. Aqui tem vários sítios, ó. E você, tem vontade de vir aqui para o Nordeste, ter sua chácara? Tem uma plantaçãozinha assim de milho, perto de casa, ó, com água de irrigação, ó, que é irrigado, entendeu? Uma maravilha! Você viver assim, ó, junto com a natureza? Show de bola, né? Para mim, gente, é muito satisfatório eu estar em um lugar como esse. Nasci e me criei, né? Assim, né? Um lugarzinho, então, eu acho muito prazeroso conviver assim, ó. Veja bem, ó. Eu adoro estar assim, ó, no meio do mato, sítio, com chácara, né? Isso é muito bom, né? E você que é do canal, gosta do canal Hinaldo Santos no YouTube, se você não for inscrito, passando, gosta desse conteúdo, passando aqui, você deixa a sua inscrição. Deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E é isso. Então, como eu falei, ó. Irrigação aqui, ó. Isso aqui é irrigação. Maravilha, né? Aqui uns dias tem milho aqui, ó. Não é meu, mas o dono tem milho para fazer mamonha, né? Memilha assada, né? Primeira, né? É isso. Eu me orgulho do nosso Nordeste, porque tem sempre essas coisas, terras boas pra quem gosta de cultivar, e essas coisas, né? Hortaliças, né? Isso dá uma horta de primeira aqui, gente. Aqui tem pé de buqueiro, ó. Show de bola, né? Por isso que eu gosto do meu Nordeste, que a gente tiver gostado dessas coisas, né? Gostar. Se não gostar, não adianta você comprar um síndrome, comprar uma chacra, e vir para um ambiente como esse. Eu adoro isso aqui. Não sei se o som vai ficar bom aí, porque teve no vento. Muito vento e... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é lindo, ó. Vem cá, nega. Deixa eu ver uma bonita aqui, ó. Vem cá, chega. Deixa eu ver, ó. Quem gosta, cria um animalzinho desse aqui, ó. Coisa linda. É muito prazeroso. Então, isso é só mais um videozinho aí pra vocês verem. A diferença de estar numa cidade, numa capital. Você que gosta de estar no interior, cultivando. Cana doce aqui, ó. A pessoa pode chupar aqui, ó. Citação de cana. Muito bom. Esse é mais um videozinho. Até o próximo. Um abraço. É eu sempre trazer novidade pro canal Hinaldo Santos, né? Mostrando o que é agricultura. Coisas que eu mais gosto na minha vida é estar junto com a natureza. Agricultura. Animais. Pois é. Vamos embora, né? Até o próximo vídeo.